Você, assim como eu, tem pressa para aprender inglês e se tornar uma pessoa melhor? Então, o CNA Fest é perfeito para você. O curso tem duração de 15 meses e vai preparar você para os novos passos na sua vida. Quando você menos esperar, já vai estar falando inglês no Happy Hour com um amigo gringo. Inglês chato ninguém merece, né?